Fala, pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos ao Rezende Minuto, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre Glass Onion, o mistério Knives Out, ou seja, filme com continuação de Entre Facas e Segredos, filme do Ryan Johnson de 2018, e que ao contrário do seu predecessor, que estreou nos cinemas, esse filme estreia diretamente na Netflix na data de hoje, dia 23 de dezembro, então já está disponível para todo mundo conferir. Então se inscreve no canal, se acomoda e deixa o like para a gente poder começar, e vamos fazer isso através da sinopse. Aqui a gente vai ter novamente o nosso detetive, o Benoit Blanc, interpretado pelo Daniel Craig, que no caso vai embarcar em um novo mistério a partir do momento que ele recebe uma caixa cheia de enigmas, e ao resolver essa caixa, os enigmas contidos nela, tem um convite, um convite feito pelo bilionário, o Miles Brown, que convida o nosso detetive, bem como outras pessoas, para passar um final de semana ali na ilha particular dele, que fica na Grécia. Sendo que no próprio convite está escrito que essas pessoas convidadas vão ser responsáveis por desvindar o mistério do assassinato do Miles. Mas aqui fica um adendo, esse assassinato é bem entre aspas, bem como existe ali a presença de amigos do Miles, que também são amigos bem entre aspas. Mas por que essas aspas? Aí vocês vão ter que assistir o filme para conferir. Vamos conversar um pouquinho sobre ele agora. Agora, como eu falei, o filme foi uma aposta da Netflix. Por quê? O primeiro filme do Ryan Joulson custou 30 milhões de dólares e vatorou mais de 10 vezes isso, ou seja, mais de 300 milhões em bilheteria mundial, sendo um sucesso instantâneo, chamando muita atenção de outras pessoas que estavam interessadas em trazer continuações. No caso, a Netflix foi a grande vencedora dessa corrida, comprou os direitos de distribuição de Knives Out por mais de 400 milhões de dólares e garantiu não só essa sequência, o Glass Onion, como sequências futuras. Se não me engano, acertou o contrato inicial para mais dois filmes. Então, obviamente, o Ryan Joulson sobrou essa oportunidade, porque foi dinheiro colocado em sua mão para produzir duas continuações. E que bom que a Netflix fez isso, porque foi uma aposta certeira. Aqui começa com um elenco excelente, todo mundo está bem nessa história, mas com foco principalmente para o nosso protagonista, interpretado por Daniel Gregg, obviamente, mas também para o nosso antagonista, no caso seria Michael Miles Brown, interpretado pelo Edward Norton, trazendo um outro ator de peso para fazer essa contraposição. Dito isso, a estrutura do filme do Ryan Joulson é uma estrutura que traz ritmo bem bom para um filme de 2 horas e 19 minutos. Claro que, eventualmente, vai se sentir um momento um pouco arrastado aqui, outra colar, porque é um filme de mais de 2 horas. Porém, ele consegue estruturar bem a sua obra, a partir que o primeiro momento, o primeiro ato, é feito ali uma introdução dos personagens, uma introdução do qual que é a relação entre eles e por que cada um deles teria motivos para cometer algum assassinato ali, para cometer algum certo crime. Bem como o segundo ato é um ato mais de desenvolvimento e o terceiro ato, que sim, é um terceiro ato extenso, mas é um terceiro ato de revelações, onde a gente tem flashbacks, explicações, ali naquele modelo de filme de mistério mais clássico, tudo, mas que funciona muito bem e que é extremamente divertido. Falando em diversão, não tem como não falar do roteiro, também assinado por Ryan Johnson, afinal, ele é diretor, roteirista e produtor da obra, já que ele faz um roteiro que traz um mistério que é convidativo e criativo. Tudo isso mesclado com boas atuações, com uma boa produção, com toda uma boa questão de direção, etc., traz um filme que não entrega as coisas mastigadas para o espectador, não subestima a inteligência do espectador, pelo contrário, ele vai chamar o espectador, vai convidar o espectador para resolver o mistério junto ali do protagonista. Não é aquele filme que pega na sua mão e quer te dar, né, tim-tim por tim-tim sem fazer nenhum esforço. Não, o filme fica ali colocando pistas, colocando coisas falsas, colocando revelações, fazendo com que a gente fique engajado a tentar descobrir o que estava acontecendo, quem estava por trás da situação, e acaba sendo um filme extremamente divertido por conta disso, e isso é muito mérito do roteiro. Aqui a gente tem um filme que é uma aposta da Netflix, não só nessa questão de investimento, de rei de retorno, mas também até para premiações. Talvez seja o fato que a Netflix não tem nenhum grande filme para premiações esse ano, talvez isso tenha resquício até do que aconteceu no passado com o Ataque dos Cães, né, já que ela estava muito confiante e acabou não sendo premiada no Oscar. Mas aqui, né, Gladys Young acaba se destacando no catálogo, e é o fato que a Netflix vem fazendo campanhas ultimamente, vem trazendo o filme para festivais, etc., para chamar a atenção, e talvez consiga um prêmio aqui, ou trocou lá, por exemplo, até prêmio de roteiro ali, para o próprio Rian Johnson, ou algo do tipo. Enfim, não deve ganhar os maiores prêmios, porque tem filmes melhores na temporada, mas eu me surpreenderia se Gladys Young bliscasse uma premiação aqui, outra colar, nessas premiações um pouco mais importantes, televisionadas, etc. Bom, como impacto geral, Entre Facas e Segredos é um filme que traz um boom muito grande para a indústria, porque ninguém se esperava nada, ninguém se comentava nada, daqui a pouco vem o Rian Johnson trazendo o Daniel Craig num papel de detetive diferente do que a gente está acostumado a ver ali ele em 007. E aqui, na sua continuação, Glazono não vai fazer esse boom, porque afinal das contas ele já espera, já é uma franquia, mas ele consegue aperfeiçoar e trazer realmente uma consagração para um filme que não é mais um filme apenas isolado, mas que faz parte de uma franquia. Um terceiro filme vai vir pelas mãos da Netflix, e quem sabe até outros no futuro. Me diverti muito e recomendo bastante, e aí um ótimo filme para se aproveitar o Natal e o final de ano. Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês hoje, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, se inscrevam no canal, deixem o like, comentem e compartilhem, se puder, porque isso me ajuda demais para o canal crescer no YouTube, na descrição tem mais redes sociais e o link para os meus livros. Eu vejo vocês no próximo vídeo, fiquem bem, até a próxima, tchau, tchau.